Então eu vou pedir, eu vou usar aqui o meu sino tibetano, que eu trouxe lá do Nepal. Quem não conhece ainda, né, é um sino que eu uso. Eu, de repente, tive essa ideia de fazer meditação com sino, foi uma coisa bem intuitiva, porque esse sino, ele tem um poderoso som de cura, vem sendo pesquisado, inclusive, cientificamente. E eu utilizo esse sino em meditações guiadas, né. Então, eu peço a você que coloque as mãos no seu coração, tá. E nós vamos fazer agora uma meditação guiada, utilizando o sino, nessa perspectiva de nos fortalecermos internamente, né, nessa transição, se você está passando por uma situação de luto, se você já passou, né, se você está curando alguma dor, seja uma perda de um ente querido, seja o final de uma relação, seja lá o que for. E também, se você está transitando para ser uma pessoa mais saudável, né, que você possa acolher esse momento, né, com esperança, transmutando essa desesperança, né, essa dor, para que a gente possa, elevando a nossa vibração, a gente possa entrar no território da cura, da cura automática que vem através do amor. Então, eu peço que você inspire, lenta e profundamente. Enquanto você inspira, você ouve o som do sino, imagina que esse som, ele funciona como uma cachoeira, que limpa, que purifica, que cura. Esse som, ele penetra nas suas células, trazendo a energia para que você possa superar estados depressivos, trazendo a calmaria para que você possa superar estados ansiosos, trazendo a alegria para que dá força e para você superar uma situação de luto, trazendo a vibração do amor, que cura, que cura as feridas mais profundas, trazendo a vibração da paz interior, da compaixão, que permite também a gente expandir o nosso olhar compassivo para os outros e reconhecendo o potencial que todos nós trazemos de nos autocurar, de acessar, de acessar dentro de nós essa matriz divina de sabedoria que é capaz de nos curar de qualquer doença, trazendo também a motivação para no momento de transição, de crise que a gente está passando, que todos nós estamos vivenciando, a humanidade toda está vivenciando, que a gente se coloque na perspectiva correta, se coloque no movimento correto, na orientação correta, a atenção correta, como traz os budistas, a concentração correta, a fala, a fala correta, o pensamento correto, que a gente possa escolher o caminho do meio, que a gente saia das extremidades, e que a gente possa contemplar a vida na perspectiva sempre de evoluir, sempre de prosperar, de se aperfeiçoar, e ter a certeza que por mais por mais intensa que seja a tormenta da superfície, como o Fernando falou, superfície do oceano, muitas vezes é muito tenebroso, são muitas ondas, são muitos movimentos, mas esses movimentos da superfície, eles estão associados a movimentos mais profundos da nossa alma, da nossa ancestralidade, da inteligência, da inteligência que rege o universo, e que nos convida também a evoluir o tempo todo, então que nós possamos transmutar qualquer que seja o desafio que você estiver vivendo nesse momento, que você possa sair da desesperança para a esperança, que você possa transmutar a tristeza para a alegria, e que você possa, para o medo, usar o antídoto do amor. Eleve sua vibração, acredite que, seja o que você estiver passando, isso vai passar, isso de fato vai passar, e o mais importante é que você possa tirar todo o aprendizado necessário, que você possa usar na sua vida, transmutando essa experiência em um espaço de sabedoria, que você possa, assim, com a sua transformação, com a sua cura, elevar a vibração do nosso querido planeta, para que todos nós possamos sair dessa pandemia, dessa crise, mais evoluídos, mais sabidos, mais felizes, e mais gratos, com toda essa oportunidade, evolutiva, que o universo, está nos proporcionando. Então, mantenha a sua respiração, lenta, profunda, tranquila, expresse a sua gratidão, por esse momento, por essa oportunidade, por esse encontro tão lindo aqui com o Renato, quantas palavras de sabedoria, que ele trouxe aqui, que nós estamos fechando essa noite de hoje, e que você possa deixar, permitir que a esperança floresça dentro de você. e se워� A CIDADE NO BRASIL